Olá a todos os irmãos e irmãs de fé, quantas vezes eu já falei essa pequena introdução nos trezentos e tantos vídeos que nós temos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Renato Bosco, narrador, locutor do canal Mensagem Jumbão. Esse vídeo é um vídeo totalmente diferente, é um vídeo que eu fiz mais com o intuito de poder agradecer a cada um dos irmãos e irmãs de fé. Jamais ia esperar que o nosso canal, que a nossa família de amor, fé e axé, conforme eu sempre falo, iria alcançar cem mil seguidores, cem mil inscritos em tão pouco tempo. Esse canal, ele veio como uma missão para todos nós, uma missão que foi designada por seu Zé Pilintra, por seu Sete Catacumba, que são grandes amigos meus, e ele sempre nos inspirando com orações, rezas e, claro, toda a espiritualidade envolvida de pretos velhos, caboclos, erês, boiadeiros, exus, pombagiris e por aí vai. Esse vídeo é para poder agradecer a cada um de vocês por acreditarem nesse projeto. Hoje de manhã, eu estava vendo os comentários da pequena postagem que eu fiz ontem, na hora que alcançamos os cem mil inscritos. E eu fico muito feliz, meu irmão e minha irmã de fé, que vocês alcançam graças para suas necessidades. Confirma a nossa fé de uma forma absurda. Nós vemos que nós estamos no caminho certo porque vocês acreditam no nosso trabalho. Vocês acreditam nesse projeto. Quando nós falamos de levar orações, rezas e mensagens de esperança, é porque esse é o verdadeiro motivo do mensagem de um bando existir. Portanto, esse vídeo é para poder agradecer a cada um de vocês por confiarem no nosso trabalho, por acompanharem os nossos vídeos, por darem o axé de vocês para nós, que é o que mais nos motiva a seguir adiante, trazendo conteúdos, ficando aqui atrás desse computador por horas, em contato com o mundo espiritual, trazendo essas rezas, trazendo mensagens, trazendo orações. Muito obrigado a cada um de vocês, do fundo do meu coração. Nada disso seria possível se não fosse cada um que acredita, que assiste nossos vídeos, que deixa os seus pedidos de orações e cada um de vocês são lembrados em nossos trabalhos na TUSP, que é o Templo Universalista de Luz, Zé Pilintra e Caboclo, Pernambuco. Muito obrigado, mas o nosso trabalho não para por aqui. Continuem a nos apoiar, assistindo os nossos vídeos, deixando seus pedidos de orações independente de quais sejam, a espiritualidade é boa, justa e dá a cada um o que é de merecimento. Assim como eu já vi vários e vários relatos de pessoas que alcançaram as suas necessidades. As orações, meus irmãos e minhas irmãs, têm poder. São poderosas, mas é graças a cada um de vocês. O movimento que vocês dão para a vida de vocês, fazem com que tudo descerne. Meu Saravá fraterno, a cada um, que a luz de Oxalá abençoe grandemente a caminhada de todos vocês e possam dar a vocês em dobro tudo o que vocês dão para nós. E vamos continuar o nosso trabalho. Hoje ainda vai sair um vídeo, tá? Um vídeo, uma oração. Não vou dar spoiler, é claro. Então aguardem as sete horas da noite para poderem fazer essa oração. E vamos continuar, porque nossa família de amor, fé e axé pode crescer muito ainda. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai estar sempre nos ajudando nessa seara. Portanto, só para deixar claro mais uma vez, meu muito obrigado pela confiança, por acreditar no nosso trabalho. E vamos seguir levando a bandeira de Pai Oxalá a todos os que precisam. Axé a todos.